Aleluia Aleluia O Senhor poderoso Deus Aleluia 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 O Senhor poderoso Deus Aleluia Santo Santo É o Senhor poderoso Digno de louvor Digno de louvor Amém 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 Aleluia 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 Santo é o Senhor, poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és Santo, Santo é o Senhor, poderoso, digno de louvor, digno de louvor, amém. 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 Amém.